Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra você desse maravilhoso Botox Castanha do Pará e Castanha da Índia, que vai doar para o seu cabelo mais de 10 benefícios incríveis. Qual vai deixar o seu cabelo liso, saudável e, é claro, super natural? Vamos falar um pouco deles? Que ele contém tamilis. Ele vai doar efeito liso, maciez extrema, nutrição, reconstrução, brilho intenso, elasticidade, antifriz, selamento, flexibilidade e plástica capilar. Olha quantos benefícios que esse Botox vai doar ao seu cabelo, deixando um liso super bonito, saudável, natural e, é claro, vai tratar o seu cabelo, deixando ele muito mais hidratado, nutrido, reconstruído e vistoso. Tudo o que o seu cabelo precisa em um único produto. Claro, eu vou te explicar o passo a passo. Depois de lavar com shampoo anti-resíduo duas, três vezes, você vai secar com uma toalha 80% o seu cabelo. Aplicar o ativo, com o dedo afastado da raiz, alinando com um pente fino e deixar uma hora de pausa. Eu tenho duas opções que eu já testei e as duas deram resultado. Agora tudo vai depender do que você prefere. A primeira delas é como estar no rótulo. Aplica o produto uma hora de pausa e depois você prancha as mechas e, por fim, enxaga esse cabelo. E a segunda opção é você fazer da forma tradicional. Deixar uma hora de pausa, depois você enxaga, escova e prancha. Ah, eu tenho uma dica ótima pra te dar. Claro que antes de você pranchar o cabelo, não se esqueça. Aplique o spray alta temperatura lípia de Guiné. O spray que vai proteger o seu cabelo da raiz às pontas contra altas temperaturas de secador e prancha e não vai mudar de maneira nenhuma o resultado da sua técnica de alisamento. Então não esqueça, pra tudo que você fizer, que for utilizar secador e prancha em altíssima temperatura, spray lípia de Guiné. O spray alta temperatura. Falando a respeito da durabilidade, é claro que tudo vai depender do crescimento do seu cabelo. Mas como se trata de um Botox, ele vai saindo gradativamente. Então eu acredito que de três a quatro meses é o suficiente pra você fazer então a reaplicação do Botox nos seus fios. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.